Salve família, mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Giovanni Siqueira e pedi pra você agora de se inscrever no meu canal, deixar o like aí rumo a 3 mil seguidores, beleza? Também deixa um comentário se você gosta e curte desse tipo de vídeo aí, também se você gosta de conteúdo de terror, mano, vai lá no canal que tem muito vídeo bacana de terror lá Já comenta, já deixa o like no vídeo lá, mano, tem muita coisa boa no meu canal, graças a Deus, tô fazendo vídeo dia sim, dia não, às 10 da manhã pra vocês E família, eu tava aqui na casa de um amigo e depois comecei a andar pela cidade e, mano, bateu aquela baita fome, sabe aquela fome doída mesmo? Aquela fome doída mesmo? Mano, a primeira hora da manhã eu com essa fome, galera Então eu parei aqui no aparelho lá daqui, comprei um café, comprei um resort, tomei, comi, mano, tô satisfeito, graças a Deus Enquanto eu tava comendo, família, eu pensando, mano, tão bom que é a gente ter o dinheiro pra poder ir lá comprar, comer a hora que a gente quiser, né? Comer o que a gente quiser, né, mano? Infelizmente, galera, essa não é a realidade de muita galera por aí, muita gente por aí Nosso país ainda sofre com isso, infelizmente, mano E, mano, eu pensei, por que não fazer uma boa ação hoje? Então eu fiz o seguinte, galera, depois que eu comi, fui lá no caixa e fiz uma comprinha, galera Comprei aqui algumas coisas aqui, comprei pão, comprei uma martanelinha, galera, coisa pouca mesmo, sabe? Só pra tapear a fome mesmo, martanelinha aqui, comprei acho que uns 5, 6 pães, mais ou menos E também, família, comprei, deixa eu ver, comprei esse refrigerante aqui, mano Comprei esse refrigerante aqui, refrigerantinho simples também, pequeno E, mano, tem muita gente que ainda não tomou café da manhã hoje ainda, galera Então eu resolvi fazer o seguinte, eu vou fazer uma boa ação hoje Vou encontrar alguém aí pela cidade que esteja, que eu vejo que a pessoa tá precisando, que necessita, mano Vou fazer uma boa ação hoje, galera, vou entregar esse pão pra ele aqui Vou entregar esse refrigerante, mano Espero que a pessoa goste, que eu faça alguém feliz hoje E, galera, agora eu vou dar um rolezão pela cidade e vou encontrar alguém Espero que essa pessoa aceite o meu pão, a minha martanela, o meu refrigerante, mano E que eu faça ela feliz, que eu faça a diferença no dia dela hoje, beleza, rapaziada? Então, vamos dar um rolezão aí E partiu Vou colocar esse cinto aqui E partiu, ligar o foquizeiro Ai, cara, solta, mano Caralho Aí, rapaziada, agora Aí, agora, a gente Só virar a chave Vai pegar na primeira? Vai, 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 vai Mano, o álcool é foda, rapaziada Então, partiu, rapaziada Acompanha eu aí E deixa muito like nesse vídeo pra eu trazer mais vídeos assim Se você também tiver ideias de vídeos desse sentido, mano Cara, deixa nos comentários o que eu vou fazer pra vocês aí Vocês pedem, eu faço Então, o nosso canal é assim Vocês pedem, eu faço E eu só posto o conteúdo que vocês querem, que vocês gostam Fechou? Fui! Deixa eu fazer o retorno aqui mesmo, família Tem carro vindo? Não tem, tem, tem Ah, não, não tem, não tem, não tem Vamos lá Às vezes é tão fácil encontrar alguém que precise, mano Vou virar aqui essa rua aqui Pode ser por aqui mesmo eu já encontro alguém, mano Mas acho que é difícil Vamos ver Vamos dar uma visão aqui, família Não conheço nada dessa rua aqui Estou descendo pela primeira vez, mano E tem um moleque lá na frente, mano Esse cara tá trampando lá, hein, viado Será que tá trampando? Consegue ver, família? Lá na frente lá, mano É um moleque que tá trampando lá, mano Será que o cara vai aceitar? Será que ele vai aceitar? Será, viado? Será que ele é uma boa pessoa pra gente dar? Vamos ver aqui Vou postar aqui do lado Mano, tem muita negra trampando aí, filho Mano, aí família, moleque trabalha no deus descido aí, ó No córdia, na vitadeira aí Dá pra ver todas as coisas dele ali, mano Esse pessoal que trabalha assim, galera É um pessoal muito admirado, cara Os caras trabalham bastante aí de sol a sol, mano Acho que é um cara que deve, deve sim, merece Uma forcinha aí Quem sabe ele tá com fome, né, mano Aí, família Vou deixar pra vocês posicionarem aqui, galera Espero que o cara aceite, né Vamos ver lá Chamar alguém Bom, o rapaz entrou pra dentro, família Vou ver se eu consigo chamar ele aqui Vou pedir pra alguém chamar ele aqui E vamos ver se ele vai aceitar, né, mano Oi, tudo bem? O rapaz ali, ó Opa, tem um rapaz que tava pegando papelão, ele tá aí? Queria conversar com ele? Onde você é o nome dele? Onde você é o nome dele? Ele acabou de me pegar o carinho É, o carinho é firmeza, mano Vem lá, rapaziada É que eu parei lá, ele vinha e bota Ah, entendi, tá certo Ah, tá certo, tem que trabalhar mesmo aí Legal, hein É, com certeza Mano, vamos ver se o moleque vai vir aqui Se vai dar pra ajudar ele ou não Se vai dar pra me dar isso pra ele ou não E aí, irmão, beleza? É bom Firmeza? Trampando aí, parça? Tô Tá? Mano, é o seguinte Eu vi você trampando lá no... Passando ali agora cedo ali, parça Tá, mano Aqui na estrada de cima ali Aqui na avenida? É, você pega papelão isso? É, esse craje tudo É? Trampou com o seu pai, isso? Tá, mano, é o seu pai, seu tio? É Da hora, mano Da hora, hein Olha a sua mãe, bacana, cara Então, mano Minha mãe e minha irmãzinha ali Pô, legal, parça A família inteira mora aí Trabalha com esse grade Como que seu nome é, mano? Meu nome é Wellington Wellington? É Cara, eu gravo vídeo pro YouTube, parça E geralmente eu faço assim Eu faço uns vídeos lá que... Ah, eu escolho uma pessoa na rua e tal E dou alguma coisa pra pessoa comer Alguma coisa assim, né? Aí tipo, eu vi você ali, mano Pensei, será que você... Será que ela aceita, mano? Eu tô com... Comprei uns pão ali, algumas coisas ali, parça Você não aceita, não? Aceita Você quer gravar o vídeo? Não, eu tô gravando aqui já, ó Eu aceito Tá com a câmera aqui pro lado, aqui, parça Aqui, mano Pô, da hora, seu Trump, parça Parabéns, hein, mano Dá atenção aí Tem que ajudar o meio ambiente, né? Aqui, parça É, mas é legal, mano Isso aí, mano Tem que... É... É da hora que tipo Deu de cedo, né, parça Eu... Quando eu era bem... Quando eu tinha uns 8, 10 anos Eu já trabalhei de... Pegando latinha, sabe? Mas num bairro que eu tinha lá, é... Morava num bairro lá E eu pegava latinha Então... É... Às vezes dava vergonha no começo Era bem... Tem gente que falava um monte pra mim, mas... Mas eu não ligava não, parça Eu pegava e mandava ver mesmo Não, é isso aí, parça Não, é isso aí, parça Não, com certeza, parça Firmeza, mano? Falou, obrigado Pode postar o seu celular, parça Pode Pode mesmo? Pode Procura lá, Giovanni Siqueira Logo lá eu posto lá, mano Tá bom Beleza? Valeu, desabençoe Vamos trampar, hein, mano Vai com Deus Falou, vem com Deus Falou, parceiro Bom trabalho, hein Amém Pra vocês também, hein Tchau, tchau Mano, que legal, cara Cara, eu gosto muito de gravar esse tipo de vídeo É tão bom ajudar outras pessoas Ah, mano, me senti bem, mano Tem tanta gente que precisa, cara E eu gosto de ajudar essa galera que trabalha assim com... Com esse queiragem, mano Como eu falei pro rapaz lá, galera Eu trabalhava antes Catando papelão Catando latinha Já, sabe? Tipo, é coisa de infância mesmo, sabe? Eu gostava Tinha as festas lá Todo mundo se divertindo E eu lá cantando latinha, mano Tinha gente que ajudava Tinha gente que não ajudava Tinha gente que nem ligava Tanto faz pra ele E, gente, eu tenho vergonha, família Aquela vergonha que eu sentia Quando eu era mais criança, mano Quando eu tinha, sei lá Dez, onze anos Não lembro direito de idade, certeza Cara, hoje, graças a Deus, mano Eu já não tenho mais, sabe? Eu sei que tudo isso aí Mano, é um esforço, cara Que lá foi um aprendizado pra mim Que me ensinou muita coisa mesmo E se eu sou o que eu sou hoje, galera Tipo, com certeza Aquilo lá foi uma sementinha Do que eu plantei, galera Graças a Deus, mano Isso aí, família Acho que a gente fez A boa ação de hoje Graças a Deus, deu tudo certo Rapaz lá, o Wilson O nome dele, se eu não me engano É o Wilson Mano, se ele tiver vindo Cara, você é firmeza, mano Você é firmeza mesmo, cara Na hora que eu vi você ali, cara Falei, nossa, é ele Vai ser um lanche aí pra ele Pra família dele, mano E é isso aí, família Graças a Deus, deu tudo certo Entreguei pra ele lá E, cara, continua na luta aí, cara Mano, vai longe, cara Porque eu conheço muita gente Que se deu muito, muito, muito bem mesmo Apenas catando papelão Apenas catando latinha Trabalhando com reciclagem E, parceiro, vai à luta Levante cedo sempre Finaliza a noite Cara, vai dormir à noite Trabalha à noite se precisar Trabalha a feriado, domingo, mano Cara, não desiste do seu sonho, cara Lute, vai em cima Cara, você consegue, cara Com certeza, quando você se esforça Deus retribui, cara Dez vezes, trinta Quarenta, cinquenta vezes mais, mano Então, parabéns pelo seu trampo aí, cara Que Deus te abençoe muito aí É isso aí, família Mais um vídeo Obrigado por você estar me assistindo Deixe seu likeão aí Compartilhe esse vídeo pra todo mundo Se você gosta de conteúdo assim E também se você tem ideias de vídeo top Pra mostrar pra mim, mano Vai, deixa aí nos comentários Que eu vou trazer pra vocês sim Porque vocês sabem Que eu faço o que vocês pedem Então, se vocês deixarem no comentário O que vocês querem Eu vou lá e faço, beleza? Então, é isso aí Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau